Música 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 Ele disse a ele. Ele disse a ele. Ele disse sua canasta. Eu acho que é o que é o que é o que é? Não vai ser mais grande, não vai ser o rilhão Só para a sua combi Que agora não me ama Só para a sua inimiga Que eu lhe bebe as tuas que te livrar Lua 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 que te livrar Não vai ser mais grande O que te livrar O que te livrar Lua que te livrar O que te livrar Lua que te livrar Lua que te livrar Você vai ter de eu Eu não tenho certidão Eu não tenho certeza O que você vai te levar O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não.